O lembrador e o pó de peixe apresentam. Animais eram julgados e até executados na Idade Média. Em 1386, um julgamento na cidade francesa de Falais e condenou o réu à pena máxima, enforcamento em praça pública por cometer infanticídio. No dia da execução, o povo se aglomerou para ver o espetáculo. Pela importância da solenidade, o carrasco recebeu um par de luvas brancas. No centro do show estava ré, uma porca. Sim, isso mesmo. A porca havia sido julgada e condenada a forca. Na Europa feudal, o julgamento de animais era comum, já que se acreditava que se eles eram responsáveis por crimes, deveriam responder por eles. O júri era igual ao aplicado aos humanos, e até advogados os animais tinham direito. A interpretação da criminalidade animal provavelmente vinha das crenças judaico-cristãs. Em uma passagem bíblica, a morte por apedrejamento é citada, e se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Êxodo capítulo 21, versículo 28. Segundo a professora de literatura inglesa da Universidade da Califórnia e autora do livro recém-lançado, Pelo Amor dos Animais. O surgimento do movimento de proteção animal Katrin Chevelov, a tradição de julgamentos era especialmente comum na França. Os crimes eram geralmente homicídio ou crimes sexuais, como o de humanos que fazem sexo com animais. Nessa época, os homens consideravam os animais moralmente responsáveis por seus atos. No livro A Persecução Criminal e a Pena Capital de Animais, inédito em português, o americano Edward Pison Evans examina detalhes de 191 casos do tipo. Segundo ele, os julgamentos ocorreram principalmente entre os séculos XV e XVII, sendo que o primeiro registro encontrado pelo autor data de 824, quando toupeiras foram excomungadas no Vale de Aosta, noroeste da Itália. O último caso, segundo o livro, foi em 1906, quando um cachorro foi julgado em Delemont, na Suíça. Em alguns casos, os animais obtinham clemência. O júri podia ser tanto eclesiástico como secular, e o crime mais comum era homicídio, mas também foram registrados roubos. Além dos porcos, entre os bichos citados há abelhas, touros, cavalos, ratos, lobos, gatos e cobras. Entre os animais acusados, os porcos estavam entre os que mais frequentavam o banco dos réus. Segundo escreveu Pierre Sberne, professor de criminologia da Universidade de Southern Maine, Estados Unidos, em um artigo sobre o assunto, o motivo de os porcos serem comumente acusados é que eles viviam livremente com os homens, e seu peso e tamanho faziam com que causassem problemas. O filme Entre a Luz e as Trevas, de 1993, mostra um advogado que viajou ao interior da França e acabou defendendo um porco em um julgamento. Obrigado por ouvir o Podpaste.